Olá, os caras que foram agilhando, falam que tem que botar a polícia atrás de mim. Como assim polícia? Senhor, eu sou um cidadão, sou um cidadão. Todos os dias, carros como este que está aqui atrás de mim, são arrombados e levados para os desmanches. Alguns desses carros, em vez de serem arrombados, o motorista é rendido, ameaçado de morte. E arrancado do carro, o carro é levado para os desmanches. Às vezes o motorista é baleado ou mesmo assassinado por esses cidadãos de mau caráter. E eu sou um bom cidadão e vocês me julgando dessa forma. Fico muito triste com essas piadinhas de forma direta. O pior que mesmo sem postar ficam falando de mim.